E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de uma audiência no Senado Federal, onde defendeu o ajuste fiscal para que o Brasil mantenha os avanços sociais e continue a crescer. No Senado, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu que o ajuste fiscal proposto pelo governo federal diminui gastos e promove a qualidade do uso do dinheiro público. Há poucos meses havia um risco que ainda existe, se nós não fizermos o ajuste. O risco de perdermos o grau de investimento, com consequências bastante fortes. Nós temos que estar atentos a esse risco e respondermos de maneira firme, efetiva, rápida, para evitarmos, porque o custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo. Entre as medidas estão a redução de incentivos fiscais e a mudança de regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. No caso do seguro-desemprego, eu acredito que uma das principais consequências vai ser diminuir a rotatividade. E nós todos sabemos que a rotatividade reduz o incentivo de se investir na qualificação do trabalhador. Ao se fazer esse ajuste, na verdade, nós vamos estar ajudando o trabalhador a ter mais qualificação. O ministro da Fazenda disse que a equipe econômica está acompanhando as contas públicas. Afirmou também que até agora não foi criado nenhum imposto novo e que o governo trabalha para levar o Brasil ao novo ciclo de desenvolvimento. Com as mudanças econômicas, o governo quer garantir os avanços sociais conquistados nos últimos anos, como, por exemplo, manter e melhorar a distribuição de renda e o poder de compra da população, proteger as novas gerações, expandir o ensino superior e diminuir as diferenças entre as regiões do país. O Brasil hoje é mais forte. O Brasil hoje vem de muitos anos, de um arranjo institucional robusto. Então, isso não se traduziu numa crise, mas se traduziu numa necessidade importante de ajustarmos. O Brasil hoje vem de muitos anos, de um arranjo institucional robusto.